A Política Nacional de Cuidados tem como missão garantir os direitos tanto das pessoas que necessitam de cuidados, quanto das que cuidam. O projeto de lei que trata do assunto elaborado por um grupo de trabalho que envolveu 20 ministérios, foi assinado pelo presidente Lula durante reunião do Conselho Federativo e encaminhado ao Congresso Nacional. A preocupação, presidente, é estabelecer aqui um marco regulatório para um desafio do Brasil e do mundo. Quando nascemos, precisamos de cuidados. Lá, com a idade avançada, precisamos de cuidados. E no meio da vida, em razão de várias circunstâncias, também muitas pessoas precisam de cuidados. Nesse trabalho, o Brasil tem já uma rede e precisa avançar no sentido de fortalecer e melhorar. Mas também nós temos, do outro lado, uma preocupação crescente com quem cuida. Normalmente, as mulheres, normalmente, mulheres negras, mulheres mais pobres. Tem pessoas que se dedicam a vida inteira cuidando de outra pessoa. E aí não estuda, e aí não trabalha, e aí não tem previdência, e aí não tem amparo. Ou seja, a preocupação desse marco regulatório é para que o Brasil possa aqui se preparar para trabalhar uma eficiente política de cuidados. Durante reunião do Conselho Federativo, no Palácio do Planalto, também foram discutidas as dívidas dos estados e municípios com a União. Segundo o ministro da Fazenda, o governo quer concluir nos próximos dias a proposta de renegociação desses débitos. Nós já estamos negociando os detalhes de como isso deveria acontecer com algum avanço sobre essa resolução. Mas nós não queremos anunciar aqui, porque ainda há pendências que as negociações vão superar e o presidente Rodrigo Pacheco, como o senhor sabe, como presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, que é a Casa da Federação, está nos ajudando, a Fazenda, ao governo em geral, nos ajudando a equacionar essas pendências para que o projeto de lei complementar de repactuação possa ser apresentado e aprovado ainda antes do recesso de julho. O ministro Camilo Santana anunciou uma resolução que vai facilitar a liberação do repasse de recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para municípios com pendências nas prestações de contas. Nós temos hoje, presidente, 264 mil prestações de contas dentro do FNDE pendentes, prestações de contas que estão há mais de 15 anos, já saiu o prefeito, já entrou outro prefeito, já voltou outro prefeito e continua essa pendência. E muitas vezes algumas escolas estavam deixando de receber o recurso por conta dessas pendências. Então essa resolução vai permitir que a partir de uma ação junto, apenas uma representação, basta uma representação do gestor junto ao Ministério Público Federal, nós estamos liberando os repasses para o programa Dinheiro Direto na Escola para não prejudicar o andamento das escolas atuais.